Quer comprar Gift Cards para recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Enfim, chegou! O primeiro passo na busca da classificação para a final! Representando o seu time, suas torcidas, suas famílias, seus estados e o seu país! Hoje não tem clubismo, hoje tem Brasil! E a VivoCade é Brasil, o Brasil é VivoCade! 10 equipes, 4 vagas! Sejam bem-vindos ao Free Fire World Series Centoza 2022! Diretamente da RedeTV! No primeiro, temos o NG descendo do carro, já chama no gelo e o One um pouco mais à frente. Aos o Fublad na parte de cima e o One já começa a sua movimentação e olha a pedra! Vai tentando segurar a parte de baixo, ele se junta, chega mais próximo à sua equipe para não ficar afastado e por isso ser cobrado. Toma de bala! O menino Roro acabou tomando mais balinhas na parte de cima, o Caio já vai preparando a biribinha! A equipe da LGDS, ela que foi a equipe com o maior número de abates na fase qualificatória do Free Fire World Series! Equipe agressiva, equipe que chega com vontade de rushar e agora estão sofrendo esse rush! Estão sofrendo um rush pesado, vão fazendo algumas granadas defensivas, mas o menino Rogo, O Tarra já chegou e o One ainda derrubou um, olha a granadinha, já pegando mais um, meu Deus! Que que é isso? Agora a equipe da Triple A vem pra cima, ataque a um round round tentando cobrar a sobra da equipe da House of Blood! Temos o Venom ainda tentando pegar a LGDS e já caiu! Acasulou nessa trocação aí e deram a melhor! E aí, a equipe da House of Blood agora vai sendo cobrada, rolando um sanduíche! A equipe da Fuego, a galera do Norte América vai trocando, vai tentando pegar uma rotação e cobrando os adversários! Nove equipes, 34 vivos, vamos quase mordiscando 10 minutos dessa primeira queda e eu dou o papo, família! Quer subir de patente e ficar no estilo pro play? Baixa o app da Casas Bahia e se joga no Free Fire! Tudo que seu game pede, pede Casas Bahia! Vemos agora, o último jogador foi eliminado, tinha, consegue pegar o Denny! Denny volta pro lobby com isso, House of Blood também caiu! Acelerar o seu posicionamento pra dentro da próxima safe! Alô, Alô Pires! Tá começando! Tá começando, Brulhão! Trocação nada interessante pra VK, eles que já estavam fora de safe! É melhor evitar essa trocação, que você vai ter que correr pra depois pegar a safe! Ação do jogador em cima do telhado! Modéstia, põe mais um no chão! Olha o Vantan derrubando, Modéstia soma o seu terceiro abate! Será que a equipe da VK vai conseguir somar esse squad wipe, Pires? É, falta só um jogador da Todak, ele que tá marotando ali atrás ali, vai evitar dar aqueles tirinhos, porque sabe que já tem dois times na sua frente, vai esperar a trocação, mas o que a VK tá fazendo é incrível! Já somou três abates aí, já tem só sete equipes vivas e vai ter que ter uma habilidadezinha a mais aí pra poder rushar nessa casa aí, sabendo que tem um time atrás! E tome alegria, agressividade, DJ Murilo Show! Toma agressividade, a VK vindo pra cima depois desses três abates, no mínimo um sétimo colocado! Granadinha sendo feita do lado de dentro da casa, mas tem do lado de fora! Vai, general! Botando dois da Eco no chão, olha só que isso, Kiba! A carga extra funcionando nas mãos da equipe da Eco! Só tem Nando Nine, ele tem que chegar pra tentar quem sabe derrubar os adversários! Tem Miribinha? Tem aquela granada congelante! Ele faz, pode ter jogador derrubado! Ele viu mais um chegando, é o último jogador da Todak! Ele tem aquela mega e servinha 12 do cachorrão pra tentar cobrar! O Axe tá machucado, ele vem na pontinha do Gás no momento certo! Sabe que o jogador tá do lado de fora, tenta dar bala pela janela, mas o escudo do Kuno não protegeu, não tá nem certo! O Gás agora vem cobrando, Kuno tá por lá, Todak caiu! A equipe brasileira tá nas mãos de Nando Nine! Ele veio pro lado de fora, viu a Eco? Acabou sendo eliminado! Sexto lugar pra equipe, não! Acabou aí, deu um delayzinho, mas foi! Um sexto lugar pro Brasil, mas tem boas eliminações! É um começo razoável nesse momento! Sofrendo! Olha a Igre chegando! Já tem bala batendo, Rai Sangue da equipe da Triple A e consegue derrubar o Vantan! Ainda temos a All Stars Air Sports chegando, representando a região de Mena! Temos o Jordi, tá segurando porque ainda está na parte de dentro! O Rewind, que aula! Uma granada, três jogadores no chão! A agressividade é grande, mas todo mundo se fechando no gelo! Enquanto o Dutz vai dando aula de suporte, vai distribuindo bala de AWM! Já tem marcação do G18! Remind, tá só o Polar Raviola, só o Caramelo do Ramelo! O Tmanet tá ali tentando segurar! Tem mais balinha batendo! Bicho consegue levar lá do outro lado, agora já consegue levar mais um bicho! Já foi derrubado da Klopp! Foi eliminado, Pires! Foi eliminado, tá vendo? Olha isso, cara! Olha o lança, moço! Remind se derruba, mas põe dois no chão com ele! Só tem o A18! Acabou caindo! A All Stars foi! Três equipes, sete vivos, Vgame também caiu! Vgame, que é um excelente time aí, que a gente até comentou aí sobre um dos favoritos a se classificar, chegando no final aí, mas tem a Eco com Koja! Mano, o moleque tá dando muita bala! E são três jogadores contra apenas um! Só tem Roissang! Não, ainda não acabou! Eles saíram da... Não entendi, me perdi agora! Se perdeu, acontece! Me perdi agora, mais um 3x1, Roissang consegue derrubar, será? Será que é highlight de Roissang? Ele que é o suporte da equipe da Triple A, derrubou mais um! Barretão pegou! A Granada Congelante veio pra cobrar! O HP dele vai ser nominado! Ele vai ser ruchado por 3x1! Alão! Meu amigo! Booyah! Quase foi! Quinta colocação com nove pontinhos, tá? Foram quatro abates, a Eco na primeira colocação com 26 pontos, é uma pontuação... Fogo no parquinho! Mas é um fogo brasileiro! Porque a segunda queda no play-in do Free Fire World Series Centosa 2022 tá começando! Informação dele, ele volta, muda, o I1 já tá de cara, não havia oito capa batendo, ele já acabou perdendo o seu capa, olha o Skyler detonando o gelo, avançada do I1 agora! Temos a movimentação, aquela avançada, Bruce derrubou primeiro, into de avalos pra cima do NG, Bruce consegue botar mais um no chão, intoçou uma bate, olha o I1 pegando mais um, só tem o Cleaver, somente o Cleaver, ele pegou uma Vectorzada! E squad, o AIP, a LGDS falou, calma aí, não vou cair em último de novo! Cara, vou te falar uma coisa, sabe qual é o meu sonho? Qual? Dobradinha no pódio. Nossa, muito bom! Meu sonho, porque você não perde nada, 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 nenhum conteúdo, exclusivo, só que você acompanha os times brasileiros no Mundial! Vamos que vamos! Segue lá! Arroba FF Esporte BR em todas as redes sociais e já vai lá no canal, já clica, se inscrever, ativa o sininho, deixa tudo no esquema. Olha o Modesto, olha a equipe brasileira, o Modesto já consegue derrubar o Vantan, já consegue botar o primeiro no chão, vai tentando quebrar o gelo do adversário pra pegar o menino Tinha, vai dando muita barra, acabou não somando a bate, os jogadores se aproveitaram do negativo, vão quebrando mais um gelo, a equipe da VK agora, olha a Gord cantando, olha como é que vem Dead God, Jordi também foi cobrado, Remind tá ali na parte de baixo, a chegada do Dead God botando o Jordi no chão, vem mini lança batendo, Dead God leva mais um, general pegou o Remind, terceiro abate pra equipe brasileira, a VK vem fazendo a limpa no mapa, já na beira da próxima safe, VK de olho, mais uma trocação entre a AAA, ataque a um around e a equipe da Eco, mas a equipe da VG vai trocando na distância, você já consegue botar um jogador no chão, o Pixel, a equipe da VK no foco, todo mundo na serenidade, na tranquilidade pra tentar buscar o Buia na segunda queda, equipe completa, três abates na conta, olha a equipe da AAA pegando a equipe da Eco, eles vão tentando cobrar aquele Buia que não fizeram na última queda, vemos agora o Folk somando o abate, o menino Cuxa já foi eliminado, tem balinha agora, bem chudeu a cara, lá no final vai sendo cobrado pela equipe da VK, Modéstia tá por aqui, aquela C80, tá brabo, um gerinho já sendo colocado, pelo meio do caminho, tem cinco gelos da Edgore, o Brasil é VivoCade, a VivoCade é Brasil, vão também posicionando ainda, tentando cobrar os jogadores da equipe da AAA, ataque a um around tentando chegar, Modéstia parece que já vai acelerando o seu posicionamento, eles já vão chegando, a cobrança vem, a equipe da AAA vai tentando avançar com duas motos, a bala já vai pegando, olha o general derrubando o primeiro, JXL, o JLX acabou sendo derrubado, o Nando pega a primeira eliminação, o general pega a segunda, parece que vem cobrança agora, eles ainda não visualizaram os jogadores da torre, vão fazendo o gelo avançado, vão tentando gastar o mínimo possível, vem mais cobrança do Vantan, Vantan derrubou o primeiro, da Copa consegue pegar o último jogador, não, o penúltimo jogador da equipe, da ataque a um around, ainda tem por lá, Vantan na marcação, a AAA caiu, Nando 9 devolve, temos mais avançada na VK com cinco abates, da Copa tá por lá, olha a bala do Brasil, o Vantan foi eliminado, a VK vem com tudo, seis abates, Modéstia na curta, é contra dois, ele foi pra cima, pinchou de um lado, Tinha do outro, o Dead God na corde, o Modéstia derrubou um, só tem o Tinha, só tem o Tinha, vamos Brasil, vamos VK, Modéstia vem pra cima, foi derrubar o primeiro, ainda tem da Killope, ainda tem na esquerda, ainda temos três jogadores do Brasil, general derrubado, vem pra cima o Dead Gode, põe o primeiro no chão, Nando 9 vem com ele, eles sabem que o jogador tá na parte de trás, Nando 9 na Mag 7, viu o jump do aniversário, consegue derrubar, só tem o Bichu, só tem mais um, Dead Gode! VK, depois dessa última queda, esse Booyah, e muitos kills, muitas kills no bolso, conseguiram pegar a terceira colocação, 29 pontos. Depois daquele Booyah maravilhoso da VivoCade, a expectativa lá no alto, a gente aqui é Brasil, e Joker, tomara que aconteça o que aconteceu na última queda. Pô, pelo amor... Mais separados, acredito que não vão comprar essa trocação, mas olha eles aí de novo, ó. Olha o Falk deu, meus amigos, começaram bem, Kerouro garantiu a eliminação, o Falk também, uma eliminação pra cada jogador, e o Calvin sozinho, o único jogador da squad, tentando ir embora ali o Calvin, se tem o Bemos VivoCade, agora sim, aí a briga acontecendo também. Isso eu gosto. E o Chil no chão, aí a fixa, aí o jogador vai avançando, vai buscando posicionamento, por posicionamento vai tentar aquela bala, passou, nossa, comei muito no vazio, vambora garoto! Vai tentar mais uma pra cima do adversário, cadê? O NG coloca mais um no chão, vai fazendo a festa toda aqui, de um lado, LG desce no outro, aí Spark ficou sozinho, o único jogador da squad, Spark com você, hein? É o único jogador da squad, olha o Spark, colocou mais um no chão, quer chamar no milagre agora, quer fazer a boa, pra manter o time no jogo certo, ih, vai sair, olha o Spark, meu Deus, Spark, deixa a moto, Spark! Olha o Spark, aí o jogador daquela escondida, mais uma bala, finalizou, fala, eu posso ir mais sozinho, não vou, Spark, o único jogador da Todak, gelo já não existe mais, pelo menos aquele, Spark, aí o jogador segurou de carga extra, e o One colocou no chão, LG desce cinco kills, Joker, dois jogadores no game. É isso, prejudicou bastante, eu só tô pensando no... Muito próximo, a safe vai fechar, vão ver o quanto eles vão ter que se deslocar pra conseguir se manter dentro dela. Galera, tem muita gente viva. Muito. Tem muita gente viva, olha o Koja no chão, acabou tomando do outro lado também, Vivo Cade, na parte de baixo, G18, ó, já finaliza, finalizou um e colocou um baque no chão, tem a Fuego caindo, o Calvin segurou até o final, conseguiu ainda alguns pontinhos, na verdade um pouquinho pontinho. Aí o G18, G18, fundo das eliminações, vai tentando dar bala, ô Timane. Fechou e nós, hein? 29 jogadores e fechou pra Vivo Cade, aí sim, hein, Pires? Pegam essa bordinha da safe, estão tomando bala. Bora, vambora. Aí o Hoyseng, já chegaram, tô na boa agora, segura por aí, segura por aí, Vivo Cade. Remind do outro lado, eles com apenas dois jogadores, é ele, George, aí o George tomou bala, ele, o George tomou bala, já foi, vai embora, né, George, já foi. O gás incomoda, só que a LGD se incomoda mais. Hoyseng, vai tentando dar bala. Vamos, Dead God! É da Vgame, Dead God também, coloca Binchu no chão, tomou bala do outro lado, bala pra todo lado agora. Dead God elimina 1, já foi também, cada kill conta, cada kill importa, importa muito. LGDS aparece com o nome pegando fogo, House of Blood cai, sexto lugar pra eles. São 18 jogadores agora. Esses meninos dão um trabalho, hein? Esses meninos aí da Ataque All Around dão um trabalho danado. Vão tentar mais bala agora pra cima da Vivo Cade. Vamos, General! A Klopp coloca dois da Vivo Cade no chão, aquele lança bom. Vambora, Nando Nine, confia na bala agora! Eles aí com dois jogadores também vai chamar no lança. Não, 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 boa! Da Klopp! Aí da Klopp vai tentar colocar a vida pra 200 mais uma vez. Agora não pode dar espaço, tem que fazer a boa. Da Klopp e Tinha, Tinha e da Klopp. São 16 jogadores agora. Vivo Cade vai tentando chegar a gelo feito. Rápido demais ali, os jogadores da Vgame também. Vão tentando segurar o squad brasileiro. E Nando Nine cai pelas mãos do cano. Já foi também, já subiu. Eles vão segurando e tem gente pra todo lado. A LG desce com o Roro. Vai tentar a bala do outro lado. Dando aí, dando pra cima dos jogadores da AAA. Roro no chão, hein? Acabou caindo também eles já com 11 kills na conta. Meu Deus, muitos abates. O Modeste ainda tá vivo, se mantém? Tamo, tamo no... Como é que tamo? Já foi, já foi. Tudo bem, tudo bem. Quinto lugar. Quinto lugar, tá bom, tá bom. Tamo no jogo. Olha o Ian. O Ian. Aí o Ian vai tentar aquela bala pra cima dos jogadores do outro lado. E eles dão trabalho demais, meu amigo. Eles dão trabalho demais jogando contra a safe todo momento. Falk vai ficar sozinha. Agora vai embora, né? Meu Deus do céu. Morre nunca. Agora foi. Agora foi. Tem iguinhos do outro lado também. Olha o que o Ian faz. Avançou sozinho. Colocou no chão. Jogou muito. Jogou muito. Já são 12 eliminações. NG vai chegando por ali também. Ele vai ter essa garantia de eliminação. Segurou na carga extra. Segurou na carga extra. Frente a frente. Jogador no chão. Se consegue, é um buia monumental. Já são 13 kills na conta. NG no chão. Só tem rouro. O único jogador da squad na parte de baixo tem um 2. Da V-Game. Tinha e da Klopp. Lá em cima, Ignis. Safe. Vai ser decidido no último detalhe. Carlos. Aí o jogador se segurou. O gás não para. Safe não pegou. O gás é implacável, meus amigos. Para que bora. Colocou no chão. Sobrou o Carlos apenas. Sozinho. O único jogador da squad vai se entregar para o gás. Vai se entregar para o gás. Então marca. Boia. Fica com eles. Para Vivo Cage. Está aí. Foi o que eu falei. Pularam para a terceira colocação. V-Game depois desse buia. 41 pontinhos. Mas a Vivo Cage não está deixando a desejar. De vez essa classificação. Vivo Cage em quarto lugar. Precisa jogar um pouco mais para dar mais tranquilidade para a gente. Essa noção para não tomar da lateral. E eles querem bala. Eles querem bala. Vivo Cage mostra a agressividade. General vai destruindo o gelo. Lá do outro lado. Jogadores da All Stars vão dando aquela segurada. Eles com apenas três jogadores. Então a vantagem numérica é da Vivo Cage. Tem uma house of blood chegando também com os jogadores da AAA. A briga acontece em vários cantos do mapa. Olha, Dani. Eles aí vão fazer o avanço. A briga vai acontecendo. É. O bicho está pegando por aqui. A Vivo Cage pode ficar cercada. Mas vamos ficar na torcida pelo time brasileiro. A gente está vendo o jogador da PK ali. Já caído. E do outro lado a trocação vai acontecendo aqui no meio do gelo. É tiro a queima-roupa. Vai caindo um por um. Eliminação acontecendo nesse momento. Cai também ali o Robotarra. E um abraço para ele. Grande trabalho aqui da Triple M, meu querido Carlão. Muito bem, né? São cinco abates para eles. Não perde uma, ô Pires. Eles realmente... E aí tem a Vivo Cage. Vamos embora. Vamos embora, general. Confia na grana da garoto. Aí o gelo para todo lado. Não quer deixar entrar. Vivo Cage na vantagem numérica. É para aproveitar a vantagem e garantir eliminações. Dão aquela recuadinha agora. General muda de posição. Presente ali o perigo e o caos. Vai embora. Tem também... É a dungeon que complica um pouco. Você vê que a safe ali, controlada pela VK na meiuca, é questão de posicionamento agora. E a trocação vai ser franca nesse endgame. Olha o carro. Vem avançando. O Pedro já coloca a Eurus no chão. Raxino também. Hinto. Dá aquela segurada. Aí o jogador com a sua carga extra nas mãos. Nossa, CR7 para todo lado, meu amigo. Olha o Hinto. Acabou caindo também. Só tem carro que picou, né? De novo. De novo ele sozinho. De novo abandonou. Já foi. Um abraço. Já foi. Já subiu. Esses meninos não param. É pra frente só. É a única direção pra eles que existe. Uma agressividade não. Não para. Olha o Eric. Vambora. Tem que tentar segurar agora eles aí na vantagem. A Ines tem a vantagem numérica. Eric. Aí o jogador vai segurando. Vai tirar a nada pra cima dele. Boa, Carlos. Nunca duvidei. Boa, Carlos. Olha o Eric. Ele tá fazendo avanço. Aí o jogador faz aí, mas no gelo também a vantagem numérica é deles. É um 4x2. Tem que ganhar essa. 4x3. Já colocou no jogo, tá? Já colocou no jogo. Aí o Roy Seng já voltou pro game. Spark do outro lado também. Vai tentar na granada. Arrisca mais um. A Todak chega. É aquela confusão agora. Cano, coloca a Xil no chão. Briga em todo canto do mapa. Xil eliminado. A vantagem que eles tinham. Já foi embora. E o Carlos de... Agora sim. Na granada perfeita. Só tem mais um jogador. Coloca esse daí no chão. Carlos. Vai arriscar mais uma vez. Olha o Carlos. Bem demais, garoto. Bem demais. A Todak do outro lado. Carlos. Recupera a vida. Coloca pra 200 mais uma vez. Vai tentar na granadinha. Na granada o menino é brabo. Na granada o menino é brabo. Carlos. Vai tentar mais uma vez. Pra cima da Todak. A granada bem feita. 66 ali no corpo. Tirou. Bem demais. A Fix. Machucado. Carlos. Vai tentar mais uma vez. Uma. Não para, meu amigo. Não para, meu amigo. Eric. Coloca Spark no chão. Fez a boa. A Todak vai perdendo. Jogador após jogador. Só sobrou a Fix. Vai tentar fugir. Vai meter. A Zerafix. Zerafix. Olha a Fix. Gelo. Não sai, né, a Fix. Não sai. Vamos embora. Olha a Fix. Dentro da primeira bala já foi Carlos. Ele me... Agora o que esse Carlos joga em Pires? Meu Deus. E o que o Carlos narra? Meu Deus. Excelente. Excelente. É buscar fazer o squad wipe em cima da Ignis para ficar tranquilo. General tentou arriscar. Primeiro lança. Passou no vazio. Eles vão avançando. Ali nessa casa tem dois. Vai, vai, vai. Meu Deus, Eric. Me ajuda a te ajudar, né, garoto? Olha o Eric. Já foi para o chão pela roupa do Nando Nine. Voou a boa bala para cima dele. Esse Carlos não joga nada. Vamos embora. Vamos embora. Não joga nada esse menino. Modência. Aí os jogadores vão posição por posição. Quatro players da Vivo Cage. Bora, garoto. Modéstia. Arriscou a primeira bala. Tinha ninguém do outro lado. Tinha ninguém do outro lado. Modéstia. Vai buscando posição por posição. Modéstia elimina mais um. Quatro kills na conta. Na caça. Na captura. Modéstia. Aí o jogador ali fica só ganhando aquele tempo também. Esperando. Tem que tomar cuidado com a mina. Arriscou a granada. Mas levantou rapidamente seu CR7. Já foi. Não existe mais. Não existe mais. Já expotou, hein. Vamos embora. Dedigode. Aí o jogador com a sua Mega 7 são 18. Os jogadores ainda no game. Carlos e Jason. Dois jogadores da Ignis. O Carlos aí com quatro eliminações. Conseguiu. Vai conseguindo, né. Colocar a vida pra 200 mais uma vez. E tem a V-Game do outro lado também. É muita gente, Joker. É muita gente. A VK tá muito bem posicionada. Tá comprando essa trocação agora. Ah! É isso. Jason no chão, hein. Jason no chão. A Vivo Cage coloca mais um no solo. Vambora, Vivo Cage. Bora, Vivo Cage. O nome do da Klopp também eu gosto de falar. Tá da Klopp. É um nome bonito. É. Aí, ó. Jason. Colocou eliminado pelas mesmas. Vantan. Olha o Vantan. O canhão de mão vem. Um, dois, três. Não para, Vantan. Pra cima deles. Vai tentar mais uma vez. Jogadores vão avançando. Da Klopp. 25 de vida. CR7 ativado o kit. Não dá. Não dá. Não dá. Olha o Koja. Jogador Zayaku também com quatro players. Busse coloca a Kiba no chão. Boa bala pra cima dele. Olha o Koja. Vai tentando avançar o gelo. A perninha já não protegeu mais. A perninha já não protege. Koja. Coloca mais um no solo. Carga extra faz diferença, meu amigo. Faz diferença demais. Já subiu. Esse aí já foi. São 15 jogadores. Olha a VK. Ó. A VK elimina mais um, então. É uma posição a mais que nós temos. A LGDS bem posicionada. A Echo também no jogo. Que confusão, Otávio. Cara, essa com quatro jogadores. Vambora, Vivo Cage. Vambora, Vivo Cage. Sete kills na conta. Boa bala pra cima dele. Nando Nine. Nando Nine. Deixa o amiguinho brincar, Nando Nine. Que homem. Mais bala pra cima dele. Olha o Bruce. Deu aquela marcada do Nando Nine. Ele vai avançando posição por posição. Vambora. Vambora. A vantagem no Merck é nossa. A vantagem no Merck é nossa. Nome pegando fogo. É pra vir pra mais um Goja. Tem jogador no chão. Tem jogador no chão. Ah, Vivo Cage com dois jogadores agora. General. Mais uma bala pra cima dele. Confia na bala agora, Nando. Confia na bala agora, Vivo Cage. São 10 kills da conta da Vivo Cage. Só tem Bruce. O único jogador da squad. O único jogador da squad. Virou x1. Virou x1. Vambora, Nando Nine. Confia na bala agora, garoto. Nando Nine. Aquela olhada pra cima do Bruce. Nando Nine agora é Brasil. Vamos. Vamos jogar general no jogo. Deu tempo. Recoloca no game. Cuida da granada. Já se movimenta. É um 2x1. A vantagem é nossa. A vantagem é nossa. Bruce do outro lado sozinho. Jogador sozinho. Vambora. General. Vai tentar mais um. Vambora. Vambora. A do maca. Vambora. E a fixa. O Bruce conseguiu ainda resistir. Mas aqui é Brasil, meu amigo. Aqui é Brasil. Vivo Cage. Mais um buia. Já são dois. Dois buias pra conta. Vem muito bem. Vem muito forte. Mostraram nos treinos que também... Sabe... No meu coração, a VK sempre esteve aí, ó. Primeira colocação. É Brasil. 60 pontos. Bora, Croft. Bora, São... Aqui em Fuego contra a VK. Pode rolar. E se já vai rolar. Já começou. Modéstia já foi pro chão. Hacicino. Confirma. O Dead God cai também. Nada bom esse começo pros brasileiros. O Nando dá o troco. Vira um 3x2. Complica demais. Ai, ai, ai. Pelo amor de Deus, VK. Caí no top 10. Corre daí. Acha uma lojinha. Compro os adversários. Nando! Foi pro chão. E agora é tudo na mão do último jogador general. A esperança da VK. Sempre pro bom, Lolo. É fogo neles. É todo mundo que precisa pontuar. Atropelou. Foi pra cima, Modéstia. Corre daí, pelo amor de Deus. Já foi pro chão. Roro. Vamos ver o que ele apronta. O Nando vai caindo também. Vai sendo abate atrás de abate. A equipe brasileira vai dando. Vai caindo por um. Vai complicando. All Stars tá ali. Trocação é boa. Vai caindo um por um. Ave Maria. Já coração. Remind cai. G18, Jordi e Otimani. Eles. As lendas. G18. Foi pro chão. O V não derrubou. Roro finalizando Modéstia. Vai complicando demais. Otimani é o último sobrevivente da galera da All Stars. E tem ali. Safe chegando. A Fuego subindo também. Vai complicar. Um bom Lolo. Todo mundo que precisa pontuar. E a Fuego saindo. Levando a melhor por enquanto. Não. E que bom que seja a Fuego. Né? Que bom que seja a Fuego. Que faça aí. Limpe esse mapa. Mande essas equipes de volta pro lobby. E que a Vivo consiga se manter agora nesse momento dentro de jogo, né? A gente tem dois jogadores em pé pra colocar os quatro em game. É. Vamos ver que eles aprontam. Tem o nosso querido Cleaver. Cleaver. Vamos pra cima. Ele. Daquele jeito a Fuego. Marcando a Fuego. Vamos ver que eles aprontam. Vamos embora. A Fuego levar a melhor nesse confronto é importante pra VK. Dead God segue vivo. Oi sangue. A galera da Triple Way brilhando mais uma vez. Indo pra cima da Ignis. E vamos embora. Tá ali Intu, Fuego. Vai pra cima, meu querido. Cleaver já caiu. Cleaver. Cleaver. É. Tupa, essa também. É. Cleaver e Cleaver. Ele tá no chão. Intu caiu. Eurizinho. Raxino. Manda a granadinha. Vai pra cima. Remoção a flor da pele aqui. Pra cima deles. Vamos ver que eles aprontam já. Recua. Nove abates pra Fuego. A Eco vai subindo com tudo. Vai caindo equipe por equipe. Segura ali. Raxino ainda vai fazendo flor. Euriz cai. Raxino, tudo com você. Esperança da Fuego. Meu irmão. A galera da Eco. Time da Indonésia. Vem com tudo. E segura 4x1. Vai eliminar a Fuego. Vai apagando as esperanças. Vai pra cima. Correu. Magsev em mãos. Avançou e volta pro lobby. Top 8 e Top 7. Menos 2. Menos 2. Dead Love segue vivo. É o amor. Seguindo forte. Eu acho que ele só tá com fama. Ih, derrubou um, hein? Derrubou o primeiro. Será que dá trabalho o Dead Love? Foi eliminado, eu acho, hein? Foi. Foi, caiu. Caiu. Top 5, então, pra galera da VK. A equipe brasileira ali com zerado. Eu acho que o Top 5 e foi sangue a lenda. Jogando muito de AW. Ele é brabo. Joga fácil. Vamos lá com o Vantan. Na telinha da Klopp. Vai salvando o companheiro. O Vantan tá de volta. V Gaming com 5 abates. Meus amigos. Bom, dentro da situação atual de tabela, o ideal seria a LGDS cair agora, né? É isso, né, Klopp? Tá fora do Top 4. Exato. Na verdade, seria a LGDS conseguir fazer mais abates pra não deixar a diferença crescer das equipes, né? Boa, isso. Já foi. Já voltou. Dentro do possível, dos piores resultados, esse foi o menos pior. A ECO é o que tá... Marrou sangue com a sua sniper. Esse faz estrago, viu? Vamos ver o que ele apronta. Triple A na tela. 5 abates pra eles. Pressão. Falk chegando na marcação. A C80 mão. Keroro mandando tudo pro chão. Triple A contra a galera da V Gaming. Vai caindo um por um. Vantan 21 apenas os dois. 7 abates pra eles. Corre, corre. É pressão pra tudo quanto é lado. Vem pra cima. Cai mais um. Da Klopp confirma. Bate pra cima. Ali o Wombak garante. Bate pra cima dele. Keroro avança. Famas em mãos. Corre, corre. Avançou. Derrubou primeiro. Vantan tá ali do lado também. Triple A vem muito forte. Agora é pressão. Todos os adversários desfalcados. Vai caindo por um. Virou dois. E derrubou primeiro. Derrubou segundo. Olha isso. Vai caindo um por um. Triple A vem pro um Buia. Espetacular. Põe na conta. Marrento. Cheio de marra. Triple A. Ataque all around da Tailândia. Confirma o Buia dessa quinta partida. Minha querida Croft. Situação fica um pouco tensa. Vamos pensar a gente. Tá aí. Infelizmente, o Vivo Cage não teve o melhor desempenho nessa última queda em Kalahari. Acabou voltando ali pra terceira colocação com 66. Começou. Ai, papai, que delícia. Brasil. Vamos pra cima então. Começou. A Inz mandando aquela bala. Doutrinadora. Por enquanto, nada. Cai. O primeiro Cleaver. Um abraço. Pedro consegue a eliminação. O primeiro abate é da Todak. Começamos quente. Será que vem alguém pra daqui a pouco doutrinar? Só que não. A Fix corre. Já tem ali a bolha do CR7 pra proteger. A Fix manda a Haxino pro chão. E a Fuego, aos poucos, vai se despedindo do Free Fire World Series 2022. Essa é aquela quebra pra ver a disputa de quem fica em último. Quem morrer aí vai ficar em último na competição. É isso. Já tomou um salve. Foi pressão. Cai mais um. Só tem o último sobrevivente da Fuego. A LGDS vai chegar. E Fuego volta pro lobby. Se despede do Mundial de Free Fire em 2022. Um abraço pra eles. E Joker. Oi. Tá cortando o giro. Até cortar o giro, hein. Vamos lá. Quem tem trocação agora, a LGDS na vantagem. 4x3. Foi pra cima. Tomou um salve. O Pedro tomou muito dano. 12. Vai se recuperando. É isso. É isso. O Spark mandou o Bruce pro chão. Roro manda o Pedro agora. Confirma a eliminação. E o One tá chegando. O Spark tá do lado dele. E aí não tem jeito. Caga essa. Canta. E canta alto demais. Cai mais um. Bruce único eliminado. LGDS. Pode confirmar a eliminação. E sim. Três abates pra eles. Cai agora a Todak Top 9. E também mais uma equipe. Opa. All Stars contra a House of Blood. Exatamente a galera que não tá disputando nada, né, Croft? O problema da LGDS é que agora eles estão... Estão a três pontos da pontuação da V-Gaming. Vai chegando. E a V-Gaming é no Top 4. Vai chegando. Porém, vai se aproximando da Vivo também. Entendeu? É um time que a gente tem que prestar atenção. Eles não podem agressivar tanto. A gente tem que torcer pra no rush tá errado. Deu tudo certo pra eles, né? Eu ajudo a rapaziada aí que tá assistindo. O negócio é o seguinte, ó. V-Gaming e LGDS torçam pela derrota. Cai agora a gente 18 Down Stars. House of Blood. O time lá do Paquistão. A estreia deles no Mundial. E já garantem dois abates nessa última partida. Confissão. Enfim, começando. Quase 12 minutos. Top 7. 28 vivos. Todas as equipes completinhas. Vamos pra cima com o Bruce. Carlão da massa. Ele. Latam. Vamos embora. Vamos ver o que ele apronta. Granadinha é boa. Ralfou bastante 90 de dano. Tem flanco também. Tem jogador marotado demais. O suporte. Vamos ver que ele apronta. Olha isso. Vai trabalhando com o Kawa. Kanukai. Vamos pra cima. Só tem mais um. NG. LGDS. Vem pressão. Apenas um abate. A All Stars tá chegando com o veículo nesse exato momento também. Vai causando a discórdia. Olha isso. Meu Deus do céu. Só tem o NG vivo. LGDS pode se despedir. Vai caindo. Tá com o HP praticamente. Tem pressão de todos os lados. Aí eles indo muito bem. Confirma o abate agora pra cima do Yuan. NG. É contigo, meu querido. LGDS com 4 abates. Avançou. É isso. É isso. Opset pra eles. A Ignis ainda é pressão. Eco contra ataque. All Around vai dando tudo certo pra galera da VK. Seguimos aqui. Koja. Opa. Olha o atropelo. Olha essa indonesia. Não tem como. Vem com tudo pra cima dos tailandeses. Triple A. Pressão. Falk. Correu. Avançou. Caiu mais um. Só tem o... Keroro. 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 Joga muito, hein? É. Só que é o Quachezo. Só milagre. Triple A. Top 6. Quatro abates pra Eco. E seguimos aí. A VGAME tá ali por cima. Chegou agora. Pra pegar o que sobrou. Só que incompletos. Não entendi. Foi nada. Apenas dois jogadores. VGAME tá chegando. E ó. Por enquanto. É da alternação. E tem Kiba na tela. Cai. Mais um. Do Tscol é eliminado. Vantagem agora da VGAME num 4x3. Vamos ver o que eles vão aprontar. VK chegou, hein? Chegou. Conseguiu entrar na safe. Dois jogadores. É. Comprimeu. Derrubou primeiro, hein? Vamos! Olha o general. Derrubando mais um. Primeiro abate na trocação. Vamos embora. Igne salvando o Jason. Vamos ver que a fronta aqui vai tomando muito dano. Olha isso. Proteção. Tá a todos os lados da Copa logo à frente. A pressão deles são dois abates. Tem ali All Stars. Por enquanto. Dos times que estão ali. Estão bem ralfados também. Com apenas dois jogadores. O Timane e o G18. A VK eliminando os dois jogadores. Vai conseguir dois abates. E no mínimo. Olha essa safe. Ai, papai. Vamos pra cima. Três com carga extra. Três. É. A pressão vai ser boa. Vai. Vai ser pressão. E o Nando de Alpe é isso. É Brasil. É. Ted Love na tela. Já faz ali o gelinho. Protege tudo. Faz ali um lute impecável. Dá a clope. Opa! Foi o primeiro. Caiu. Confirma eliminação. Pelo amor de Deus. É isso, Modéstia. Se cair esse crono é um abraço pra ele. Tinha. Eu vou falar pra você. Não adianta fugir. A bala vem de tudo quanto é lado. Vamos embora. Chegou ali do lado. Segue marcando. Tá só espotando. Esperando o pixel perfeito. Olha o Nando. Veio costinha. É a Ignis. Tem alçadas ali do lado. Do V-Game completamente desfalcada. E vamos embora. Galera, que final vai ser esse, hein? Galera do Vietnã. Dead God. Dead God. Tá no gás. O Mod tá de do lado segurando. Carga extra. Outman mandando pressão. Segurando todo mundo. Tem o jogador no veículo. O Tinha tá de brincadeira, né? Olha o Vantan. Ave Maria a pressão. Pegou de lado. Levou. Confirma o abate. Será que dá bom demais? Olha o cano. Cai mais um. Da galera modéstia. Confirma o abate pra cima dele. É mais um pro time brasileiro. Vamos pra cima. Latam. Na telinha a galera da Ignis. Cinco abates pra eles. VK. É o 4x4. Eles estão completinhos. A pressão. V-Game tá ali do lado. Eles têm que confirmar o Buia. Tão tudo ou nada a galera do Latam. Pra confirmar. Ou talvez conquistar essa vaguinha na final. Cano. Vai carregando. A V-Game tá só administrando. Vem o lance. O lance é bom da galera da Ignis. Vem pressão. Modéstia tomou um salve. Mas já castigou. O Carlos tá ali muito ralpado. É Brasil contra a Latam. Caiu primeiro. Primeiro. Vamos ver quem eles aprontam. Modéstia tá na tela. General derrubou o Eric. Vai pra cima. O Carlos cai mais um. O Carlos derrubou outro. Olha o Carlos. V-Game caiu. Modéstia é o último sobrevive. 22x1. Tudo na mão do mod. Carregou. Esquitou. Nossa. Por pouco. Põe na conta.